A CIDADE NO BRASIL Se alguém é excluído na sociedade, toda a sociedade perde. E se uma criança já nessa idade, que é a base da formação cidadã, se percebe excluída do que ela mais necessita, como é que será esse futuro adulto? Eu acredito que o pontapé inicial para a questão da inclusão acontecer efetivamente na escola como um todo, ela teria que partir da questão prática, a minha prática pedagógica, que incluísse os alunos, todos, independente da deficiência ou independente até da sua forma de ser, para que esses meninos comecem a ter mais interesse, ter mais motivação. O se alimentar para a criança é tão importante quanto o brincar. São demandas, são necessidades humanas no mesmo nível. Antes era um menino que não participava de nada, era aquela criança, sabe, na dele, eu acho que ele tinha vergonha de brincar. Agora, depois que ele passou aqui para o colégio, o colégio está de parabéns, porque tudo colocou ele para participar, todas as atividades que tem aqui na escola, que eles envolvem ele, sabe? Eu acho muito bonito que a escola está de parabéns. Quem foi sempre discriminado e excluído tem pressa de ser acolhido e incluído.